Salve, salve meus queridos aventureiros, sitioseiros e mateiros, o que vocês quiserem do YouTube, importante é a companhia de vocês aqui, muito obrigado por mais um dia. Tem um negócio que eu quero falar pra vocês aqui já no começo desse vlog. Se tem uma coisa que a gente consegue saber se tá dando certo ou não, é a natureza mesmo que dá a resposta. Tipo, a gente já mostrou. Isso daqui significa que a gente tá no melhor lugar possível pra essa planta. Olha o tamanho, olha o jeito que vingou. Da mesma forma o nosso orégano aqui, olha o jeito que ele tá vingando, tá enorme, tá lindo. Então significa que a gente tá numa posição extremamente correta dele, localização, umidade, temperatura e sei lá mais o que. Ou ele cresce igual a praga também, tem essa opção. Porém, a gente que vocês sabem também tá tentando fazer várias coisas e uma das coisas era a gente tentar fazer a composteira. Que é o resto dos nossos alimentos, principalmente as frutas, coisas que não são industrializadas. Eu não vou jogar uma caixa de leite na composteira, né? Então o que sobra da nossa negócio a gente tá colocando. E aí, rapaziada, a gente coloca às vezes, cai semente de mamão, semente de um monte de coisa. E aí você quer saber se tá dando certo ou não? Meu amigo, olha isso. Vocês tão vendo isso? Olha isso. Olha a quantidade de semente brotada. Brotada, 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 brotada. Brotada, vocês tão vendo isso? Mano, tá minado, tá minado. E um monte de coisa. Ó, não dá pra saber direito o que que é. Ó, um monte diferente. Olha aqui. Meu amigo. A natureza responde pra nós se a gente tá fazendo certo ou não. E vocês antecipadamente respondem nos comentários. Porque às vezes a gente faz umas coisas e a gente fala, não, faz isso. Daí a gente dá um tempo e agora a gente olha e fala, realmente não era pra ter feito isso. Comecemos o nosso dia caprichando então na composteira. Vamos aumentar aqui. A gente já colocou pra lá, tô deixando lá mais tempo. E aqui tem uma composteira um pouquinho mais nova. Vou tirar isso aqui e vou recolocar mais um pouquinho. No último vídeo. A gente mostra pra vocês estacando os maracujá lá e a gente usou madeira. As pessoas falaram pra gente também e a gente viu na internet que podia ser usado bambu. Ih, olhando aqui agora, ó. Eu tava fazendo aqui do ladinho com vocês. Vi os bambus aqui, rapaz. Já tem um bambus alto do lado. Vamos cortar aqui e vamos ver como é que funciona isso. Acho que já tem até uns caídos aqui. Nossa. Que solo é esse, meu amigo? Égua. Nossa. Solo fofo. Olha isso aqui. Nossa. Esquisito o solo aqui. Tem água aqui também. Tem umas plantas diferentes de tudo. Difícil porque choveu esses dias. Não, parece um... Um fundo assim de raiz. Quem sabe aí a plantadora de chimé e shiitake. Imagina a plantação de cogumelos aqui. Deus o livre. A ficar doido. Tu não é ave-maria, mas tá cheio de graça. Um corte perfeito. Olha aqui. Samurai-x. Estilo hitame Tsurugi. Estilo hitame Tsurugi. O maluco é brabo. O maluco é brabo. Ficou! E aí? Oxê! Olha aqui. Cortezinho perfeito. Ainda ficou bom que é um banco, ó! É o quê? O Raulito tá? Tá me chamando o Raulito? Mostra pra galera, vem! Esse é o Raulito, rapaziada! A gente já sofreu na vida dele! Eu vou ser muito brabo! Cachorro brabeço! Vai, Raulito! Já estamos no próximo dia, rapaziada! Depois de estacar ali os bambus! Tá meio cansado já também, já tava o dia inteiro! Então, vamos continuar! Eu quero ver as frutíferas! Vocês estão vendo aqui no canto também? Do lado do regador aqui, uma água preta! Isso aqui a gente chama de água de fumo! A gente comprou um fumo usado! Aquele fumo que a galera usa aqui pra fumar mesmo! Fumo de corda, é isso! E fizemos uma água de fumo que eles chamam! Eu já mostro pra vocês o porquê! Nossas plantas estavam tudo sendo comidinha assim! Formiguinha, coisinha e tal! E aí é uma forma natural da gente conseguir espantar elas né! Parar de usar! A gente tem a opção também que a gente já usou da última vez! Detergente! Também funcionou! Mas a gente decidiu usar esse fumo de corda agora pra ver qual é que é! Vamos experimentando as coisas e vamos aprendendo também como é que tá funcionando! Vamos ali comigo, vamos mostrar! Ó! Água de fumo é isso aqui! Ó! Tá vendo? Ó o fumo aqui dentro! Hum! Cheira fumo mesmo! E aí depois eles transformam isso aqui! E aí a gente bota no morrifador assim! E a gente faz isso por causa disso! Olha assim! Olha que medo! Não tem jeito né! Esses bichinhos gostam de comer nossas plantinhas! A gente faz o melhor pra gente espantar! Vamos lá! Posicionar! E vamos ver os lugares que a gente vai colocar! Então essas plantas aqui agora! A nossa acerola! O nosso pé de jabuticaba! O nosso pessegueiro! E... Eu não sei o que é você! Não! Esse aqui é ameixa! E esse aqui é o pêssego! Ah! Ainda tem esse daqui! É outra acerola! Tem também esse daqui! E eu tenho que fazer o mam... Mamão... Mamãozódromo! Mam... Mamódromo! Fomei esquisito! Eu gostei hein! No nosso jardim de frutíferas! A gente já tem bastante coisa! Eu vou mostrar pra vocês também já já! Os frutos! Que tá muito legal! E eu tenho essa daqui! Que ela parece que tá morta! Aí eu dei uma olhadinha! Como é que faria pra testar! Pra ver se ela tava morta ou não! E aí tinha que ver se ela tava podre! Só pode ver! Tem que quebrando ó! Tá podre! Pra ver se chega em algum lugar que ela tá verde! Se ela tiver verde em algum lugar! Significa que ela tá boa! Não! Mas tá tudo podre! Eu tô quebrando já lá embaixo! Vamos lá! Nada! Então ela tá podre! Vou tentar cavar aqui! Vamos ver se eu consigo tirar! Mas pode ver! Tudo podre! Vou tirar aquela ali também! Aquela galhada ali! Que ela tá atrapalhando! E daí eu consigo fazer a graminha bem certinha ali do lado! Agora vamos para olhadinha no nosso frutíferas! Olha aqui rapaziada! Olha aqui! Limão! 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 Tá cheio! Olha! Super carregado! Super carregado mesmo! Esse aqui é o nosso pé de goiaba! Ele não parece que tá dando muito! Mas ele tá dando alguma coisinha! E tão vindo as flores! Aqui tem uma goiabinha! Vamos ver se tem mais aqui! Mais umas outras florezinhas! Pra mostrar pra vocês! É que eu disse! Não parece! Aqui ó! Tem mais duas aqui! Tá vendo? Tá vindo! Não tá muito recheado! Mas alguma coisinha tá vindo! Tá vendo? Esse aqui é o nosso limoeiro! Esse aqui é muito engraçado que eu tinha olhado do outro lado! Não parecia ter nada! Olha aqui agora! Aqui por dentro! Se a gente olha assim! Olha lá! Meu amigo! Vocês estão vendo isso! Olha quantos limãozinhos! Que Deus amado! Esse tá cheio! Esse é o nosso limão principal! Esse carrega bem! Agora aqui! Essa daqui é muito legal! Olha aqui! Mais limãozinho! Olha aqui! As florzinhas vindo tudo! Cheio! 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 Olha aqui! Limãozinho! Limãozinho! Tá bem floridinho! Esse vai dar muito bom também! Tá vindo bastante! Essa daqui é a nossa joia! Que a gente achou que esse aqui podia estar morto e tal! Podia estar com problema! Mas e aí rapaziada! Olha aqui! Olha a quantidade! Ele tava meio amarelado! Botamos só um substrato e tal! Fizemos o negócio! Olha ali! Vocês estão vendo isso? Tá cheio! Ele tava meio amarelado! Aí eu não sabia também se ele tava funcionando ou não! Vamos fazer aquele teste assim! Vamos ver aqui! Ó! Esse aqui já tá meio que não parece tão ruim! Vou tirar aqui! É! Epa! Esse aqui parece... Mas tá meio seco assim! Pelo que eu vi, ele tinha que ter um pouco de verde! Se não tem um pouco de verde, ele tá... Vamos fazer uma poda aqui também! Vamos aproveitar e fazer uma podinha aqui! Tchau! Música Música Nossa, tudo para mim que gostou Música 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 a roupinha o suéter muito estilhoso tu tá de sacanagem agora vamos ver onde é que tem que fazer o buraquinho tá aqui ó ele vai entrar assim né os furos tem que ser aqui assim assim né deixa eu ver quantos espaços tem aqui ó e vamos agora para um relacionamento baseado em interesses aqui temos umas línguizinha né e aqui temos a roupinha vem vem no colinho vem ó que fofinho aí ó ele nem ficou bravo ele era bonito pronto botou já um peito então ganha já uma carninha bem filha vai ficar igual um mochinho da renda da praia o patinho se botar o outro opa agora o outro agora o outro não me amode ele tá mostrando os dentinhos roupinha para ficar bem lindo sem ficar aí opa muito pronto pronto ai ai quanto bicho né Raul agora agora vamos ver se ficou bom vamos ver vamo ver QUE FOFINHO PREMIRA ROPINHAAU prints ó que fofinho que fofinho olha muito bem olha tá parecendo o zéca Dança da roça Não, não, peraí, tem que jogar ele pra ele pegar pra ver como é que ele fica, Kato, joga ali o ossinho dele. Vamos pegar a bolinha. Pega a bolinha. Pega a bolinha. O cachorro é igual sapato, roupa, ele não sabe nem o que fazer. O que foi, Raulita? O que foi? O que foi? Tira esse suéter feio, Dimitri. Você tá de suéter? Você tá de suéter, hein, Raulita? Ele ficou bravo? Ele não gostou, porque ele ficou bravo de rumo, por quê? De noite, quando choveu, deu trovoada, tu quis ir lá no quarto, né? Agora eu vou botar a roupinha que eu fiz, tu não quer? Comoxinho, 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 cojinha mal linda, comoxinho. Ai meu Deus, ele é muito bravo. O cachorro mais bravo do sítio, eu sou um assassino. Mas ele ficou bravo real? Eu nunca vi ele bravinho assim. Ele tá de bolinha, tá de bolinha. É, vamos lá, vamos lá pegar a bolinha, vai? Vem, troca de biscoito, anda. Ai, que legal, tia. Olha a bolinha, pega a bolinha. Pega lá a bolinha. Tá bom, vai. Olha aqui, olha o Raulito, vai, vai, vai. Pega lá, Raulito. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Vem, Raulito, vem, Raulito. Uh, que fofinho, parabéns. Se você tem curtido esses vídeos que eu e a Baixinha tem produzido pra vocês, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, deixe um comentário que ajuda bastante a gente e considere se virar membro também. Tá tudo aqui nos links, aqui da descrição, nos botões. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto